É um cenário e um palco de estrelas, estrelas sim, sabe da onde? Aqui ao meu lado o deputado federal Nelson Marquezelli. Ele não aparece aqui só em data de festa não, ele vive mandando verbas para a nossa cidade, acredita no trabalho do nosso prefeito municipal, sabe da seriedade que ele tem com a verba pública e essa festa é muito importante, principalmente por Batatai ser uma instância turística e o deputado vem aqui conferir em loco se tudo aquilo que ele manda lá de Brasília para cá está sendo aplicado realmente naquilo que ele destinou. Deputado, o senhor é um amigão de Batatai já de muitos anos, filho daqui, filho que entende que tudo começa aqui no município e a locomotiva que arrasta esses vagões que são os municípios e a federação que tem que destinar e repassar os impostos. No meio deste contexto complicado que saímos de uma crise econômica mundial, Batatai está fazendo uma festa com galhardia, estrutura, onde tantos municípios cancelaram as suas festas. Com que olhos de administrador público também que o senhor o é, o senhor vê o acontecimento dessa 36ª edição de Festa do Leite aqui na cidade de Batatais? Ora, com muita alegria eu venho mais uma vez a Batatais. Parabenizar primeiramente o prefeito Zé Luiz, o seu vice, a Câmara, vocês todos da imprensa, falada, escrita e cumprimentar os agricultores. Uma festa já belíssima, uma festa de muitos e muitos anos, que eu já venho aqui há mais de 15 anos, sempre presente e admirando, hoje mesmo de manhã, admirando o concurso, o campeonato de quarto de milha e hoje foi exemplar. Tivemos também aqui o marchador, cavalo marchador. Eu acho que cada vez mais o homem do campo precisa ser valorizado e Batatais sabe fazer muito bem isso. Nesse desfile e nessa manhã maravilhosa, eu estou revendo amigos, companheiros e cada vez mais me colocando à disposição de Batatais. Estive fazendo uma visita ao Padre Eloy, na matriz, vendo aquela maravilha que é a matriz aqui de Batatais, visitando meus amigos, o Pupim, o vereador Pupim. Deu um abraço agora no Zé Luiz e contente de ver o resultado de uma boa administração. Isso que eu fico contente. Contente de ver que o Brasil ainda tem políticos de ficha limpa, mãos limpas e que possam cada vez mais engrandecer a política municipal, estadual e nacional. É, nesse cenário que anda de descrédito, tantos escândalos acontecendo. Temos aqui no nosso município pessoas como o senhor, que vem aqui de ficha limpa, o meu prefeito municipal e outros políticos que aqui estão, são homens de bem. Homens que não estão envolvidos nessas falcatruas, que estão, assim, sinceramente, nos cobrindo de vergonha. Mas, vamos falar desse desfile. Em meio de tanta tecnologia, da internet e de tantas nets que existem por aí, temos que preservar as origens do homem do campo. A importância desse desfile, para a gente estar preservando. Olha, não só a preservação de um passado importante para o país, charrete, carroças, cavalos, bois, certo? Mas é a parte da economia brasileira, que no ano passado fechou com 47% do PIB nacional. Da exportação nossa, que quase batemos 200 bilhões, mais de 100 bilhões, veio do homem do campo. A exportação do agronegócio brasileiro é qualquer coisa exemplar. E por esse motivo é que eu venho aqui parabenizá-los. Parabenizá-los porque é importante continuar produzindo, para que o país tenha, na mesa do brasileiro, alimento de qualidade, com preço acessível, e tenha condições de cada vez mais exportar qualidade para o mundo. Porque o Brasil hoje é a bola da vez do mundo. Nós somos a noiva paquerada no mundo todo. Um abraço. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, deputado. É isso daí. O que a TV Ativa está fazendo aqui? Levando para você o que acontece de melhor no Nordeste do Estado de São Paulo. Batatais, a terra do bom Jesus da Cana Verde.